Oi gente linda, tudo bem? No vídeo de hoje é mais um vídeo da Glambox Acabou de chegar aqui em casa e eu vou postar esse vídeo em tempo real pra vocês Então se você gosta desse tipo de vídeo, mostrando minhas caixinhas que eu recebo todo mês Já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Pra me ajudar e pra nossa família crescer aqui cada vez mais Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Que tá saindo vídeo aqui todos os dias, 6 horas da tarde Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, mas eu utilizo mais o Instagram e o TikTok Então me segue por lá também, que vocês acompanham tudo em tempo real Eu falei lá que já chegou minha caixinha e que eu ia gravar esse vídeo aqui pra vocês E que eu estava me maquiando gravando outro vídeo Aí eu dei uma parada só pra mostrar a Glambox pra vocês E também porque eu tô ansiosa, né? Então bora abrir Gente, eu tava vendo uns vídeos da Glambox já, né? Que bastante gente já recebeu, inclusive Eu como sempre uma das últimas, que ódio Uma das últimas não, né? Que tem gente que não recebeu ainda Nunca reclamar, só agradecer Não vamos reclamar de prato cheio É dia 10 e eu realmente costumo receber dia 10 minhas caixinhas Mas tem gente que recebe lá no final do mês Então não vou reclamar tanto assim de barriga cheia Mas, gente, eu sempre quero ser uma das primeiras a postar Senão depois meu vídeo flopa Você sabe como é, né? Fica de blogueira Tirando plástico e não olhando a nota Só olhando depois Como vocês sabem, eu vou fazer aquele negócio lá que eu faço sempre com vocês Da caixinha ser um mistério pra mim também Eu indo pegando coisa por coisa de olhos fechados Pra vocês verem minha reação também Já tem uma playlist aqui no meu canal da Glambox Se você perdeu algum vídeo, vai ver Que todas as caixinhas estão nessa playlist Também tem a playlist da Wowbox aqui E eu acho que todo mundo já sabe que a Glambox é uma caixinha de assinatura Que todo mês você recebe produtos do seu perfil Você coloca lá seu perfil de beleza Escolhe tudo bonitinho, seu tom de pele Os produtos que você gosta Os produtos que você não gosta E todo mês te enviam uma caixinha Com valor a mais do que você paga Sempre os produtos são com valor acima Então se você não é assinante ainda Assina com o meu cupom Que tá passando aqui na tela Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo também Bora lá Eu já tinha visto, né, como eu falei pra vocês Dia 1º eu já vejo Qual é a caixinha do mês Sério, dia 1º eu já vou lá no site ver qual a caixinha do mês E, gente, ela é mais linda pessoalmente Se chama Jardim do Amor Eu espero que ela esteja recheada de coisas Que atrás é cheio de coraçãozinhos Dizendo Para florescer qualquer amor Ai, isso é tão romântico Meu Deus, só tô ouvindo os produtos virando aqui Bora lá Eita, que eu já vi uma coisa aqui Vou pegar ela Porque foi o que eu vi E tampar de novo Eu já vi, tipo, a embalagem Mas eu não vi o que é Eu tô com medo Porque as caixinhas que eu vi Das meninas São, tipo, muitas coisas repetidas Ah, gente Eu ganhei de brinde Porque uma pessoa assinou usando o meu cupom De desconto Também tem isso Você ganha brindes assinando com o cupom de desconto Pro plano anual ou semestral Se eu não me engano E a pessoa que assina com o seu cupom Também tem brindes Todo mês tem brindes diferentes Pra essa pessoa que assinou Que é novata E eu ganhei de brinde Mas eu acho que não tá falando aqui Mas eu acho que é esse o brinde Que eu vi que era ampola De patauá Reparação nutritiva Ampola de reparação capilar Efeito imediato E é da Locitane E é de 10ml Ou seja, eu não paguei por isso daqui Fechar o olho Nossa Fechando tudo errado Mas tá bom Ah, eu vi na caixinha de outras meninas Isso daqui Que é um creme facial Tem colágeno vegetal Hidrata e revigora Sem corantes e parabéns E é vegano E não testado em animais É um creme facial Da Biotec Se não me engano É assim que se fala O creme facial de colágeno vegetal Da Biotec Traz hidratação à pele Do rosto Pode ser usado pela manhã E à noite no rosto E no pescoço A validade é até 2024 Vou sentir o cheirinho Com vocês Minha mão toda suja de maquiagem Mas tá bom O cheirinho é bom, gente E é um cremezinho, ó Deixar o valor passando aqui na tela Pra vocês Porque eu acho mais rápido E mais fácil pra mim Ah, e a ampola Por favor, não tenha quebrado Não quebrou Caiu minha paleta Que susto Coração vai a mil E a ampola é até 2023 Mas essa ampola Eu uso rapidinho Lembrando que vai ter vídeo De teste também Como todo mês Testando todos os produtos Que vêm na minha caixinha E dando minha nota E minha opinião sincera Pra vocês Ah, gente E pra caixinha Por enquanto Eu dou nota Eu dou nota 9 Eu gostei Só que eu acho Que eles não saem do rosa, meu Tô cansada de receber Caixinha com alguma coisa rosa Mas é bonita Eu acho que se fosse só Se fosse só com esses coração aqui Tava melhor ainda Na minha humilde opinião Bora pra próxima coisa Próximo item Vamos lá Não pra fechar Ah, não Ganhei Um demaquilante Que eu já tenho Mas eu ganhei na Wallbox Eu ganhei do mesmo jeito Se eu não me engano Na Wallbox Mas eu já tenho um desse Que eu ganhei da Glambox Da mesma marca Mas o que eu ganhei da Glambox também Foi de carvão Apesar que já tá acabando, ó Vou vender lá No meu desapego Um desse daqui Já que veio repetido Lacradinho, tá? Que eu costumo vender os produtos Com pouco uso Mas a maioria É que eu testei uma vez Aqui com vocês E coloquei pra venda Ou por já ter repetido Ou por não ter sido Adaptado ao meu tipo de pele Ou não ser do meu tipo de pele Qualidade é até 2025 Desse daqui Da The Skin Soul É um demaquilante Refret Refrescante Se eu não me engano Eu não sei falar isso, gente Acho que é refrescante Tem ácido hialurônico Extrato de maracujá E extrato de olecrim Gente, ele é muito bom Não tô me desfazendo dele, tá? Ele é realmente muito bom Porém, né? Eu não gosto de ficar com coisas Muito repetidas É testado dermatologicamente E vegano O cheirinho eu já sei Que é bom também Bora pra próxima coisa Pesadinho esse daqui Eu fico tentando fechar A máscara Eu fico tentando fechar A caixa rápido Pra, né? Não alongar o vídeo Bom Da 2-1, 1-2 É um leave-in natural Melhora a pintabilidade a seco Aumenta na força dos fios E age como protetor térmico Eu acho que esse daqui Eu vou vender também O vencimento é Pra 2024 Porque, se eu não me engano Também veio um desse Na minha Wallbox Não na Glambox Mas na Wallbox Veio um desse Só que menor E não se deu muito bem No meu cabelo Eu vou deixar Passando aqui Meu Instagram de desapego De novo pra vocês, tá? Vão lá seguir muito Mesmo se você não gostou De alguma coisa agora Você pode gostar mais tarde Então já me segue lá Que minha meta é bater 100 seguidores Que tá muito pouco lá, gente Não dá Bom, como veio na Wallbox Não na Glambox É que eles têm Os mesmos patrocinadores, né? Não sei se é patrocinadores Que fala É parcerias Próxima coisa Nossa, se tem alguma coisa Que com cheirinho Muito bom E eu não sei o que é É... Esfoliante corporal De pêssego A saboeira O esfoliante corporal Pêssego Faz jus ao nome E está pronto Para deixar a sua pele Macia Como a fruta Promove uma esfoliação Média Na pele Do corpo Deixando macia E sedosa Ai, eu amei, gente Nossa, eu queria tanto Esfoliante Eu fiz até uma troquinha lá Mas eu acho que ainda não chegou Se não chegou nessa caixa Eu vou ter que fazer uma reclamação Porque Já tem duas caixinhas Que eu não recebo E sempre é no mês seguinte Do que você fez a troca E pra quem não sabe A gente ganha Glam points Que são meio que Moedinhas Dentro do site Pra depois você trocar Por alguma coisa E sai E sai Literalmente de graça, né? Porque você Vai ganhando Esses Glam points A cada caixinha Que você recebe E a cada amiga Que você convida Ai, muito obrigada Quem usou meu cupom, tá? Fiquei muito feliz Não lembro o nome Obrigado E quem foi Pode comentar aqui embaixo Gente, eu nunca usei Um esfoliante corporal Tô muito ansiosa O modo de uso É aplique O esfoliante corporal Com a pele limpa E sem feridas Fazendo movimentos Circulares pelo corpo Não aplicar em Mucosas Pode ser usado Até duas vezes por semana A gente não tá falando Que depois tem que tirar Mas tá bom Gostei muito De receber isso Vou até sentir o cheirinho Com vocês É vegano E não testado em animais Adoro isso E a validade Até 2024 Não sei porquê Mas eu acho satisfatório Demais tirar os plásticos Dos produtos Nossa, o cheirinho É muito bom Incrível Vou ver Ó como é esfoliante Nossa As partículas De Como fala As partículas São bem fininhas Do produto Nem parece que é esfoliante corporal Ai eu quero usar Hoje Pra hoje já Próxima coisa Ah Eu ganhei duas Ampolas Essa daqui É de hidratação Equilibrante Hidratação Equilibrante E Da Lucitane Também E tem óleo De patauá Validade Pra 2023 Também Eu vou colocar ela No meu vídeo De teste Também Ó Por enquanto Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Produtos Próximo E eu acho Que o último Produto Foi uma ampola Da Jacques Janine Eu amo Essa ampola Aqui Eu já ganhei Uma azul Essa é de reconstrução E brilha Os fios Autoaquecida Tratamento De reconstrução Em um minuto Gostei Tava precisando De coisa de reconstrução Gente Vou ser sincera Eu não sei Se eu aprovo Essa caixa Porque Eu gostei mais Do esfoliante Da ampola Do resto Nem tanto Né Mas é isso Aguardem o vídeo De teste Não esquece de deixar Seu like Se inscrever no canal E ativar o sino De notificações Para não perder nenhum vídeo Beijo amores Até o vídeo de amanhã E tchau